Bom, seguindo nos nossos exercícios para melhorar aqui a mobilidade do tronco, hoje nós temos uma novidade. Hoje nós vamos precisar de uma meia, dessas meia calças que você encontra em qualquer lugar. Então, uma meia calça, se você tiver uma faixa elástica apropriada para exercícios, você pode utilizar. Mas a meia vai resolver nosso problema da mesma forma, sem grandes prejuízos. Então, uma meia de seda, ok? Então, vamos ao primeiro exercício usando esta meia. Então, preste atenção, porque agora nós vamos combinar todos os movimentos que nós fizemos até agora. Então, o primeiro vamos começar pelo mais simples. Nós vamos segurar aqui essa nossa meia de seda e nós vamos fazer o seguinte movimento. Nós vamos levar ela aqui do joelho até lá atrás da cadeira. Muito bem. E o que nós vamos fazer? Combinar com a respiração. Então, quando nós estivermos subindo, a gente vai, ó, puxar o ar. Quando a gente estiver voltando, nós vamos soltar o ar. E você já sabe, se precisar, pode estar aquela arrombadinha. Vamos respirar duas vezes indo e duas vezes voltando. Se você conseguir fazer em uma respiração só, excelente. Se não, não tem problema. Está aquela arrombadinha até a sua capacidade respiratória aumentar, melhorar. Prontos para começar? Muito bem. Meia. Vamos esticar a meia. Vamos começar daqui. Então, vamos começar soltando o ar. Agora, vamos puxar o ar e iniciar o movimento. Agora, voltar soltando o ar. Muito bem. Vamos novamente. Então, na posição, subindo, puxando o ar, voltando, soltando o ar. Então, vamos lá. Vamos. Mais uma vez. Então, vamos lá. Vamos. Dessa vez, eu não vou interromper o exercício. Vamos fazer direto quatro vezes, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Muito bem, agora você já sabe. Sinta, sinta o bem-estar do movimento. Tchau.